A Madeira, três coisinhas, que é o seguinte, temos aqui mais um buraco na empresa da eletricidade da Madeira. Além daquele buraco de 220 milhões de euros que o público tornou notícia em que o país, existe mais um segundo buraco, que é um buraco de 222 milhões de euros, que foi um encargo plurianual, um pedido que foi feito à banca, pela empresa da eletricidade da Madeira. É que esse encargo vai ser pago durante o ano de 2012 e 2013. Portanto, nós não temos uma dívida na empresa da eletricidade da Madeira no valor de 220 milhões de euros, mas sim uma dívida de quase 500 milhões de euros. Aí importa salientar que quem vai pagar essa dívida são os consumidores da luz elétrica em toda a região autónoma da Madeira e do Porto Santo. E essa dívida foi feita, não foi para gastos de energia, para máquinas, para matérias-primas, para combustível, nada disso. Esse dinheiro, essa dívida, foi mangosamente contraída para financiar a Fundação Social Comprada. Aqui é que está o problema. Como o Banif já não empresta mais dinheiro, que a senhora Teresa Rocha propõe o financiamento depois da fuga do segundo cantelário para o Brasil, o PSD busca outras fundos de financiamento. E então esses fundos é através da empresa da eletricidade da Madeira, com estes empréstimos mafiosos, que são feitos nas costas dos consumidores. E o dinheiro vai para o despenso, vai para pagar as bolsas de estudo da Fundação Social Comprada, que eles estavam desistindo de necessidade. E vai para pagar as mega campanhas, as campanhas milionárias, que o Dr. Alberto Sangerzinho está fazendo. De maneira que este jantar, que o PSD faz na campanha eleitoral, toda esta máquina de propaganda que é montada, este é pago em grande parte pelos consumidores da empresa da eletricidade da Madeira. E estes empréstimos estão contraídos. E não foram contraídos para a empresa em si, para comprar combustível, para melhorar o parque de máquinas, melhorar a rede de distribuição elétrica. Não é nada disso. Foi empréstimos mafiosamente construídos, contraídos, para pagar despesas do PSD na campanha eleitoral. Despesas da Fundação Social Comprada na atribuição da bolsa de estudo. Porque essas bolsas de estudo tinham deixado de ser pagas há quatro meses, desde que o senhor Candelária fugiu para o Brasil. E, desde que eu fugi para o Brasil, levou o dinheiro todo da Fundação e da CERMA à equipa, que era a empresa fantoche que eles tinham dentro da Fundação Social Comprada. E então o PSD descuou uma maneira mafiosa de contrair, arranjar dinheiro, via a empresa dele a dizer da Madeira, contraindo empréstimos em nome desta empresa, não se destina o funcionamento da empresa, mas destina-os a manter a marca do PSD, a propaganda do PSD e manter a Fundação Social Comprada. PSD.